Bom, estamos aqui na segunda semana do Campeonato Master. O tema é reputacionismo. Aprofundando a primeira discussão sobre ambientação. Eu fiz aquela semana de ambientação, falei do reputacionismo e agora estou aprofundando essa questão do reputacionismo. E o Talvasi me pergunta, me perguntou lá no formulário de avaliação, por que a gente está falando de reputacionismo? Por que a gente começou pelo reputacionismo? Então, uma coisa que é importante, Talvasi, é o seguinte. Uma revolução cognitiva é um fenômeno que marca a chegada de uma nova mídia. E essa nova mídia traz mudanças profundas na sociedade. Então, eu estava dando aula agora essa semana e está vindo aí um conceito novo, que é o seguinte. Uma revolução cognitiva, ela tem uma característica genérica. As revoluções cognitivas têm uma característica genérica e uma característica específica. Qual é a característica genérica de uma revolução cognitiva? Uma revolução cognitiva, ela traz uma expansão das ideias. Todas as revoluções cognitivas, ela tem essa característica, expansão das ideias. Então, quando você diz assim, o que é uma revolução cognitiva? É uma revolução cognitiva, ela é uma ferramenta, ela é uma tecnologia, ela é uma massificação de uma tecnologia que descentraliza as ideias. Ponto. Aí você vai ter a chegada da escrita, mesmo reduzido com um número pequeno, mas mesmo assim ela se massifica para um conjunto pequeno de pessoas e faz lá a sua mudança. Comparativamente. Depois você tem a chegada do mundo, da fala lá atrás, antes disso. Depois a escrita impressa. E depois a gente, aqui a internet. São momentos em que a gente cria uma nova mídia. Então elas são coisas, o que é uma coisa genérica? Ela aparece e ela se massifica para um número X de pessoas. E a partir daquilo ali, a nossa espécie, ela passa a poder trocar mais, conversar mais, se articular mais. E isso tem consequências poderosas, em termos de consequências poderosas para a sociedade. Então essa é uma característica genérica de uma revolução cognitiva. E qual é uma característica específica? Quando você, essa nova mídia, ela se dá, ela vem criar, ela traz um código mais sofisticado de troca de ideias. E ela massifica esse novo código, essas novas possibilidades. E isso faz com que a gente possa vislumbrar qual é a característica, o que é que esta revolução cognitiva pode trazer para a sociedade. Aí é uma característica específica. Porque, por exemplo, a fala, quando ela apareceu, ela surge com uma característica específica, que é o código das palavras. A escrita, ela tem uma característica específica. Então, quando, por exemplo, surge a escrita, você passa a poder registrar as coisas. E isso tem impactos. Você consegue liberar a memória para você poder botar o texto. Isso faz uma mudança na maneira de você guardar as coisas na sociedade. Isso tem impactos na plástica cerebral, porque parte do cérebro é liberado. Essa é a teoria lá do Ravelóque, lá na Grécia, dizendo que os gregos tiveram toda aquela viagem deles por causa disso. Porque você pôde, a partir da chegada do alfabeto grego, reduzir o custo da circulação de ideias. E a partir daí você pôde liberar. Aí as pessoas começaram a usar mais a escrita. E a partir daí você liberou uma área do cérebro que ficava guardando as coisas na memória para o papel. E aquilo ali liberou alguma coisa para você poder criar mais. E aí você pôde, então, renovar uma série de outras coisas. Então, qual é a característica específica da nossa atual revolução cognitiva? É aí, o Pierre Lévy esteve aí essa semana aí. Ele está trabalhando com esse conceito da comunicação algorítmica e a comunicação matemática. Então, a gente começa a trabalhar, a gente tem a possibilidade de trabalhar agora com um outro modelo de comunicação. Que não é mais um modelo oral e escrito, se introduz um novo modelo de comunicação. Então, não é só apenas que a gente está tendo uma expansão das ideias, as pessoas estão trocando mais e tal. Existe alguma coisa específica, uma característica específica da nova mídia que permite um novo modelo de comunicação. Que a gente viu no campeonato passado, que é a comunicação matemática, a comunicação algorítmica. Que a gente vai dar uma copiada, que a gente vai dar uma copiada na comunicação das formigas. Através dos rastros, em que você vai, primeiro, passar a registrar ações que não eram registradas. Porque você passa a acessar a informação, a consumir, numa tela de computador. Aquilo vai para o banco de dados. Aquilo ali vai para o banco de dados. E a partir daquilo ali, a gente pode tirar mais informação. E além disso, a gente tem uma outra coisa. A gente pode criar a possibilidade de criar o reputacionismo. Porque você pode fazer uma coisa que a gente não podia antes. Marcar produtos, serviços e pessoas com estrelinhas, com curtir, não curtir, com comentários, etc. Aquilo fica para outra pessoa. E aquilo vai criando a possibilidade de a gente criar uma reputação. E isso, então, vai fazer com que a gente possa imaginar que a gente está, então, criando uma nova possibilidade. Então, eu começo o clube com isso, porque eu acho que é isso que é o fundamental. Que é o que vai fazer a diferença. Óbvio que você vai ter aí uma circulação de ideias maior. Obviamente, você vai ter uma democratização. Isso aí mostra, é a coisa mais fácil de ver. A mais difícil de ver é... Essa mudança não vai ser uma mudança apenas, porque as pessoas estão conversando mais, se articulando mais. Essa mudança que vai acontecer, as novas organizações, elas vão se estruturar a partir do reputacionismo. E é o reputacionismo que vai permitir que a gente libere as pessoas do líder alfa. E aí eu vou explicar isso mais à frente. É esse negócio que vai ter. Aí você fala assim, reputacionismo versus acumulismo de lucro, divórcio ao casamento, no mercado obcecado pelo lucro, cujo gozo está em derrubar o concorrente, que espaço ocuparia a reputação? Qual sua utilidade? Com a rede, o mercado passaria a focar mais no bem-estar do cliente do que propriamente no seu lucro? A rede mudará o seu DNA do mercado atual? Essa é uma ótima pergunta e eu acho que essa é a base do que a gente vai discutir. Do que a gente vai discutir sobre o futuro aí do pós-capitalismo. Então vamos colocar da seguinte maneira. E aí a gente vai falar do genérico e do específico. Quando as pessoas, eu tive uma formação, meu pai é militar, então até, sei lá, aos 16, 17 anos eu tive uma formação. Depois eu fui para, entrei na PUC e aí comecei a ter uma formação mais de esquerda. E depois eu abracei aí a causa da esquerda e fui um dos primeiros a entrar no PT, participei ativamente do PT, depois fui trabalhar em sindicato, trabalhei em sindicato há muito tempo. Depois hoje eu, depois quando eu montei a minha empresa, eu comecei a fazer uma microempresa, eu comecei a fazer um processo de revisão nos conceitos básicos da esquerda. E hoje eu me considero um republicano digital, porque eu acho que a saída que a gente tem hoje é uma saída digital, uma saída tecnológica para a gente resolver um conjunto de problemas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai falar desse troço é o seguinte, existe, eu, por exemplo, não chamo o capitalismo de capitalismo, eu chamo ele de empresismo. Por que eu chamo de empresismo? Porque se eu for criar um alinhamento de conceito, e eu digo que antes do capitalismo vem o feudo, se existe o feudo, o feudo, ele constitui o sistema econômico, então eu crio um critério para definir o nome a partir da unidade menor da produção. A unidade menor da produção qual é? É feudo? Então eu vou chamar de feudalismo. Então eu não posso ir para o capitalismo, porque a unidade menor de produção do capitalismo não é o capitalismo, é uma empresa. Então eu uso dois pesos, mas duas medidas. Porque o capitalismo, a ideia do capital, do dinheiro, o dinheiro não é inventado. Ele não é inventado depois do feudalismo, já existia o dinheiro. E o peso do dinheiro eu acho que não varia, mais ou menos, por causa do sistema econômico. Ele varia, para mim, na minha opinião, do controle que você tem das ideias. Quanto mais controle das ideias você tem na sociedade, mais o peso do dinheiro vai, as pessoas vão se agarrar mais ao peso do dinheiro. Então eu chamo isso de empresismo. A unidade menor do sistema econômico que a gente tem hoje é a empresa, então eu chamo de empresismo. E eu digo que a gente está entrando agora com outro modelo, que é o cooperativismo. Porque todos esses sistemas que estão aparecendo hoje, eles não se assemelham. Quando eu pego a estante virtual, quando eu pego o mercado livre, eu vejo que isso não é igual ao que a gente tinha antes. Ele não é uma empresa tradicional, triangular. É um outro tipo de arranjo, em que as pessoas trabalham de uma outra forma, e que a única possibilidade de você não ter essa estrutura hierárquica, é porque você implantou o reputacionismo. Então o que você me pergunta? Você me pergunta o seguinte, ah, então com esse modelo aí a gente vai deixar de estar em torno do lucro? Então o que eu acho que acontece? E aí é uma coisa muito interessante, Salvasse, porque o que acontece? Isso não é só no sistema, em todas as organizações. Se você controla as ideias, e essas ideias ficam controladas, as organizações elas ficam poderosas, porque organizações da sociedade, elas sempre vão existir. Seja em qualquer sistema econômico, sempre você vai ter organizações. Essas organizações, elas vão ter uma estrutura, e elas vão ter pessoas que cuidam dessas organizações, em qualquer sociedade. Então essas organizações, elas vão fazer o quê? Se elas têm um poder sobre a sociedade, e se a sociedade não tem uma articulação, ela não pode acompanhar, ela não pode criticar, ela não pode querer mudar essas coisas, se a sociedade ela está hipnotizada pelas organizações, o que vai acabar acontecendo ao longo do tempo? O rabo, a organização foi criada para servir a sociedade, e ela passa a se servir da sociedade, e o rabo passa a balançar o cachorro. Então o que acontece? A gente tem movimentos pendulares na sociedade, que é, quando você aumenta a população, você aumenta a complexidade. Ao aumentar a complexidade, você tem um aumento de diversidade. E quando você aumenta a diversidade, quando você aumenta a diversidade, você fica com o mundo ainda mais complexo. Então quando você aumenta a população, você aumenta a quantidade de pessoas, você pode, de alguma forma, regular a diversidade. Como é que você regula a diversidade? Você abafa a diversidade, é a única coisa que você pode fazer. Você abafa a diversidade. Então eu digo que eu acho que o cego no passado, foi um cego que ele se manteve, ou digamos, as organizações, as sociedades, elas tenderam para a centralização, pela incapacidade de gerenciar a diversidade crescente que a gente tinha. Então o que você faz? Você concentra. O exemplo melhor é assim, você tem um pai de família, ele tem sete filhos. A primeira coisa que ele vai fazer na hora do almoço, ele vai dizer, olha aqui, é arroz, feijão e uvo. Mas aí o garoto vai falar, pô, mas o pai não gosta de fazer arroz, feijão e uvo. Meu irmão, tem que falar, infelizmente é isso, é arroz, feijão e uvo. Não tenho condição de botar outra coisa na mesa para você. Porque, pô, não tem como. E aí vai ficar o arroz, feijão e uvo, porque não dá para gerenciar. E aquela família vai, por causa do aumento de sete filhos, ela vai ter que dar uma padronizada, ela vai ter que dar uma quebrada nessa ideia da diversidade, cada um vai comer o que quer. Então isso é uma característica humana, da sociedade humana. Não é uma questão de perversidade. Não é uma questão que este sistema, ele é perverso, e esse sistema e tal. O que que acontece? A gente está vivendo um momento da sociedade em que a gente teve um salto demográfico de um para sete, que ele é inédito na sociedade. e isso está servindo, é como se você tivesse dado uma dose de insulina ou uma dose de remédio para uma pessoa e você vai ver determinadas coisas que você não veria em outros momentos da história. Porque você está vendo hoje um acirramento do que que significa, a gente consegue ver hoje com mais clareza, e aí vindo a revolução cognitiva, o que que significa o peso do crescimento demográfico ou da demografia na sociedade. Então a sociedade ela tem unidades produtivas que elas são responsáveis para suprir a população, suprir as pessoas de produtos e serviços. Então qualquer sociedade que vai se estruturar, ela vai se estruturar e no momento seguinte ela vai criar, se saindo das tribos que era uma coisa menor, com menos complexidade, conforme você vai aumentando a complexidade, você vai criando organizações para suprir, porque as pessoas não vão suprir sozinhas, as pessoas não vão produzir sua própria comida, alguém vai produzir sua comida e ela vai ter que consumir. Aí você vai criar a troca, você vai criar as diferentes profissões, os diferentes trabalhos que a pessoa vai pagar para alguém cozinhar para ela, vai pagar a pessoa para poder resolver esses problemas. Vai comprar roupa de outras pessoas, não vai fazer sua própria roupa, aí que você vê o ganho de aquele filme, o cara resolve voltar para fazer roupa, ele resolve fazer, a proposta dele é uma coisa voltar a uma coisa mais primitiva, o problema, o problema que existe é conforme você vai aumentando a população, você vai aumentando a complexidade, quando você aumenta a complexidade, você vai criando uma situação que você precisa, a partir dessa complexidade, você precisa sofisticar as organizações. Então, o que acontece hoje? Por que a gente está vivendo concentrado? E por que a gente só fala em dinheiro? E por que a gente só fala de lucro? Porque as organizações, elas se empoderaram e elas passaram o rabo começam a balançar o cachorro. Da mesma maneira que você está reclamando do lucro, a gente pode reclamar, por exemplo, da academia hoje, da ciência hoje, que quando você fala do lucro, que o lucro deveria ser o resultado do servir à sociedade. Ela deveria receber uma remuneração, uma gratificação, ela deveria ser uma consequência de servir à sociedade. É a mesma coisa a ciência, quando o cara diz o papel da ciência é só conhecer. E aí o conhecimento vira um objetivo final. Não, o papel da ciência não é conhecer. O papel da ciência é resolver o problema. Ele reconhece para resolver o problema. A pessoa tem a empresa para resolver o problema. E a qualificação da solução desse problema vai fazer com que a empresa seja mais ou menos qualificado ou não. Que aquele cara que está produzindo na academia seja mais ou menos qualificado ou não. Então, o que acontece? Acontece que, por mais que as pessoas quisessem, digamos, dentro da academia, dentro das organizações e tal, dizer assim, não, eu vou trabalhar para as pessoas, eu vou trabalhar de uma maneira bacana, eu vou fazer a minha pesquisa aqui, eu vou contribuir para a sociedade, a minha pesquisa aqui não é para conhecer por conhecer, essa minha pesquisa é para poder realmente ajudar as pessoas, esse cara, ninguém vai ver que esse cara, ele tem uma valorização. Por quê? Você não consegue distinguir o que a comunidade, as pessoas, não consegue votar e dizer quem são as pessoas que estão realmente ajudando mais ou menos. Você não tem instrumentos, você não tinha instrumentos para poder dizer quem é a pessoa que está ajudando mais ou menos a sociedade. aonde que você pode ter um critério de avaliação das pessoas, você não tem isso. Então, o que acontece? Acontece que você, então, fica naquele bololô. Então, quando a gente fala do reputacionismo, a gente tem duas coisas aí. Primeiro que a característica genérica faz com que as organizações não possam mais exercer o poder que elas exerciam sobre a sociedade. essa é a primeira característica. E no reputacionismo, que é a característica específica, a gente pode começar a avaliar pessoas, a gente pode avaliar as pessoas, as atividades, para que a pessoa, o cidadão, o consumidor, possa criar um critério de dizer, olha, eu gosto mais de fulano, eu gosto mais desse produto, eu gosto mais desse serviço, eu gosto mais dessa empresa. essa empresa é mais honesta, essa empresa está focada mais realmente no cliente, e essa empresa está dando facada no cliente. Isso vai levar para a gente fazer uma mudança, inclusive na avaliação da Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores hoje ela só vê o resultado financeiro. Então, ter uma empresa, por exemplo, investindo, sei lá, em sustentabilidade para valer, fazendo trabalhos bacanas para valer, tendo um cuidado com o cliente para valer, ela está aumentando a reputação dela, e ela está aumentando a fidelidade dela, só que isso é invisível para o mercado. E a pessoa, você fala assim, não, mas isso aí, reduzir o lucro, boa é aquela empresa lá, que ganhou mais dinheiro. Só que aquela empresa lá que ganhou mais dinheiro, ela está perdendo credibilidade, e no mundo aberto como o nosso, as pessoas começam a deixar de fazer negócio com aquela empresa. Então, isso tem que ser avaliado, porque isso está perdendo valor. Isso está evidente, e as pessoas não avaliam isso. Por quê? Porque é o rabo balançando o cachorro. Então, essa ideia, primeiro, aí voltando ao início, por que eu descarto hoje qualquer coisa que não seja do capitalismo para frente ou do empresismo para frente? Porque quanto mais nós tivermos complexidade, mais liberdade a gente tem que dar para as pontas para resolver os problemas complexos que a gente tem de produção. Aí você fala, mas como é que a gente pode evitar a centralização do capital e evitar que o lucro passe a ser a ferramenta principal? Implantando, descentralizando, implantando a governança digital e permitindo que a gente vá criando projetos descentralizadores e projetos com reputação que permitam a sociedade dê poder para a sociedade, ir no posto de saúde, avaliar o posto de saúde, curtiu, curtiu, ir dentro do ônibus, curtiu, não curtiu. E aquilo tem um efeito prático que realmente haja uma mudança. Essa que é a governança digital. É um pouco o que a Oi está fazendo. Você vai lá no avião e você vai e faz uma avaliação da tripulação e aquilo muda a variável dela. Então, se ela não estiver atendendo bem os passageiros, ela vai ter uma variável menor. Ou seja, hoje, o critério que tem se o cara é bom ou se não é, é um critério puramente feito da organização para a organização. O cara que está avaliando ele não é um cara que está ligado na sociedade, na comunidade. e aí agora ela passa a ser. Então, quanto mais o cara tiver aceitação pela comunidade, pela sociedade, mais ele vai ter mérito e mais mérito ele vai. Então, o mérito é um resgate do mérito. O reputacionismo ele permite de uma forma sustentável ter o resgate do mérito. E com isso a gente pode começar a sair desse narcisismo das organizações. Porque mesmo a organização que quisesse, digamos, aumentar, a sua reputação, etc, etc, como o negócio é todo baseado no lucro e tudo é baseado no lucro, o cara, o diretor ganha a parte do lucro, não sei quem do lucro, etc, etc, você não tinha essa ferramenta de reputação, você não podia ver quem eram as pessoas que estavam mais focadas na sociedade, estavam aumentando a reputação e agora você tem. Isso é um instrumento importante, poderoso para a gente poder trabalhar com essa história. E aí, a partir daí, você começa um novo sistema econômico em que você vai ter que descentralizar mais e a sociedade vai cobrar mais daquelas pessoas. E se você tiver complexidade e você estabelecer um sistema que tire a liberdade das pontas de tomar a decisão, como a complexidade é muito grande, você vai ter um problema de falta que é o mais ou menos que está acontecendo na Venezuela. Quando você quer centralizar e você mata o sistema que está funcionando, que demorou décadas para ser estruturado, você começa a ter uma crise de abastecimento. Não é um problema só que as pessoas estão de má vontade, é porque você precisa dessa liberdade para as pessoas produzirem porque você aumentou a complexidade. Você vai ver que, falando aí de igreja, você vai ver que aquele movimento do Lutero e aquele filme do Lutero que você já deve ter visto, é justamente isso. A igreja, naquele momento, ela se fecha para a mesma, ela começa o rabo a balançar o cachorro, tudo é dinheiro e como é que você resolve aquele problema da igreja? E como é que o Lutero vai fazer aquele movimento? Ele vai fazer justamente, ele vai se aproveitar da nova mídia e vai descentralizar aquilo e vai tirar o peso que estava tendo do dinheiro tentando resgatar princípios. Então, a revolução cognitiva, ela vem resgatar princípios e ela vai dar ferramentas para a sociedade poder resgatar os princípios. Então, vai nessa linha. Aí, se você quiser continuar o debate, a gente continua. O que a Lilian pergunta? A Lilian pergunta, você escreve sua narrativa profissional a partir do problema que escolheu ajudar a solucionar a sociedade? Quer dizer, ela pergunta, você escreve sua narrativa profissional a partir do problema que escolheu ajudar a solucionar a sociedade? Exatamente. Narrativa profissional é isso, você escolhe um problema e você, a partir desse problema, você vai fazer o quê? Você vai discutir, você vai ser o especialista daquele problema e você vai aprender com aquele problema e você vai aprender com as estruturas. Então, realmente é isso. Aí pergunta, dá para ter uma narrativa sem ter um trabalho significativo? Ela acaba sendo fraca por tabela, não? É, o que acontece é que você cai, o que a gente estava conversando com o Talvasse, a gente cai para o individual, né? Você passa a ter uma vida alienada, e você passa a ter uma vida fragmentada, porque você atua numa, você atua na sociedade, fazendo uma coisa em que você não, a sua subjetividade, tem um carro com o alarme aqui tocando, passar um pouco isso, a sua subjetividade, ela não está ligada com a atividade que você está fazendo, né? Você está fazendo uma coisa, mas a sua subjetividade não está naquela coisa, você não está envolvida com a sua percepção, você não acredita naquilo. E o que eu acho que é fundamental é que você não vê um significado naquilo, porque você não está reduzindo o sofrimento. Eu acho que é aí que está a questão. Eu acho que o ser humano, em alguns momentos da vida, mais alguns, menos outros, você tem uma situação em que você quer, você avalia se você está reduzindo o sofrimento na sociedade, se você está reduzindo o sofrimento na sociedade. Então, essa redução do sofrimento na sociedade, ela é uma, é uma meta de todo profissional. O cara vai resolver o problema para reduzir o sofrimento, né? para melhorar as coisas, para funcionar. Então, chega um determinado momento, quando você não faz isso, ou às vezes você está até aumentando o sofrimento, aquilo vai te dar um vazio. Porque aquilo vai te fazer o quê? Fala! Aquilo vai fazer o quê? Que você comece a pensar que você, pô, por que eu estou aqui? Qual é o legado que eu estou deixando? E aí, então, essa coisa do significado, ela se perde. E o que tem a ver isso com o que eu estou falando com o tal Vaz? Tem a ver pelo seguinte, que quando a gente sai de uma revolução, a gente entra em uma revolução cognitiva, a gente automaticamente está saindo de uma ditadura cognitiva. E quando o rabo começa a balançar o cachorro, a sociedade, o que acontece? Os espaços de trabalho significativo vão se reduzindo, porque tudo passa a ser em função do lucro. As organizações, elas apostam tudo, que elas vão ter, a métrica das organizações é o lucro. Porque o objetivo de uma organização é o lucro. Não, o objetivo da organização é servir a sociedade. O lucro é a consequência do servir a sociedade. Mas para que a gente possa poder dizer que isso possa funcionar? Você tem que ter instrumentos para mostrar o quão perverso é esse discurso. E a gente não consegue ver isso. E aí você amarra o mercado, você não deixa as concorrências acontecerem, você não deixa a inovação acontecer, porque é tudo concentrado, e aquilo vai se perpetuando. Mas quando você entra num processo de inovação, de transparência, esse discurso começa a perder força. E aí o que você faz? Você começa a criar uma possibilidade de estruturar essa mudança. Então, Lílio, o que acontece é que quando a gente fala que você quer um trabalho significativo, a gente tem poucos espaços de trabalho significativo na sociedade, porque todas as organizações que contratam são organizações que contratam com a cabeça do lucro. Mas o lucro perverso, o lucro tóxico, vamos colocar desse jeito, lucro tóxico. não é um lucro para todos, é um lucro só para alguns. E aí eu reduzo o espaço de trabalho significativo na sociedade. Eu sempre digo que a procura de um trabalho significativo na sociedade é a luta mais política que pode se ter na sociedade. Porque você está querendo dizer para a sociedade, cara, eu não estou tendo espaço para trabalhar, eu não estou tendo espaço para exercer a minha subjetividade, eu estou me alienando, eu estou em Matrix, eu estou dentro de um ovo e tem alguém que botou um plug em mim e está tirando a minha energia. E eu não estou sendo um ser humano, eu estou sendo, a minha taxa de humanidade está lá embaixo. Então você vai precisar criar um significado para você poder viver. E para criar um significado você tem que reduzir o sofrimento. Mas você não pode ficar reduzindo o sofrimento e trabalhar, sei lá, aí as pessoas começam a fazer isso fora do ambiente de trabalho. Então você trabalha, é como se você tivesse assim, de manhã você polui e de noite você limpa o que você poluiu de alguma forma na sociedade. E as pessoas falam assim, poxa, mas eu queria de manhã também lutar para não poluir. E aí como é que você vai fazer isso? Para você poder fazer isso, você tem que descentralizar esse poder das organizações. Você tem que questionar esse modelo do lucro como um instrumento fundamental. mas para que isso possa acontecer a gente vai implantar a governança digital na sociedade. Porque você vai descentralizar mais as organizações, se você pegar lá o Mercado Livre, se você pegar lá o TaxiBit, esses aplicativos de táxi, são modelos em que você tem pequenas unidades que produzem e são avaliadas pelo consumidor. Essas unidades ainda, elas trabalham em plataformas que tem um dono só. mas na minha opinião, por isso que eu acho que é a base do cooperativismo, no futuro isso não vai, as pessoas já começam a questionar esse modelo. Já existe uma certa crise na estante virtual com seus livreiros, porque os caras mudaram lá as coisas e as pessoas vão começar a questionar essas plataformas. Então vai aumentar a participação dessas micro unidades na plataforma e a gente então vai ter o que eu chamo de cooperativismo, a base do cooperativismo vão ser grandes plataformas cooperativas de micro unidades de produção sendo avaliadas pelo consumidor e o critério é dado mais pela sociedade do que hoje. E aí a gente vai construir. Isso não é uma ideologia, isso é uma análise de dizer o seguinte, quanto mais complexo você tiver o mundo, mais descentralizado ele tem que ser. Por isso que surgiu o empresismo, porque você descentralizou, mas depois você concentrou de novo. E aí o empresismo passou a ser um empresismo concentrado. Aí o rabo começou a balançar o cachorro. Então esse movimento de descentralização é o movimento de descentralização que a gente está percebendo agora. A gente está aprendendo a ver isso. é uma mudança na maneira de pensar a sociedade, a economia, a política, em que a gente vai entendendo as forças que estão acima dessa discussão toda. Isso não é uma coisa que a gente pode querer ou não querer, isso é a realidade. Se você aumentar a população, você vai ter que descentralizar o sistema econômico e o sistema político. O capitalismo é uma descentralização do sistema. Quando Lutero vai lá e cria uma nova igreja, é uma descentralização do modelo religioso. Porque aquilo precisava ter novas versões. Ele fala, eu quero interpretar a Bíblia. Eu não quero uma interpretação única. Eu quero ter o poder de interpretar. E aquilo ali, quando ele diz que queria interpretar a Bíblia, essa tendência da descentralização que é uma característica da revolução cognitiva. Ela vai procurar descentralizar a política, a religião, a economia para poder lidar com mais complexidade. Porque ali a população estava aumentando, principalmente nas cidades. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês aí. E a gente já está aprofundando essa discussão. E é por isso que eu acho que a gente trabalhar o reputacionismo é fundamental. Porque se a gente não pensar no reputacionismo como centro das nossas discussões, a gente não vai conseguir aprofundar muito. Bom, é isso. Bom, é isso.